Olá, eu sou a pastora Vanessa. E eu sou o pastor Dudu. Está começando mais um DR pra você, hoje com o tema Celebrando as Pequenas Coisas. Fique ligado que o DR está começando. Olá, muito bem-vindo a mais um DR pra você. E hoje a gente está com um tema que eu tenho certeza que vai mexer muito com o seu modo de agir no dia a dia, né? É, a gente fica muito preocupado com grandes eventos, grandes acontecimentos. E a gente tem uma expectativa de comemorar esses momentos, que realmente são bons. Mas a Bíblia fala lá em Gênesis 1, 31, que quando Deus fez todas as coisas, Ele contemplou e viu que tudo era muito bom. Então, tudo que Deus faz é muito bom. Nós, mulheres, né? Principalmente as mulheres, a gente tem uma tendência por falar muito, por ser muito envolvida por nossas emoções, a gente tem uma certa tendência em reclamar muito, né? E não celebrar as pequenas coisas. A gente quer sempre pensar só nas grandes coisas. Tudo tem que ser grandioso demais, né? Tudo tem que ser grandioso demais. E aí a gente perde muitas coisas na nossa vida, muitos momentos especiais na nossa vida, principalmente na vida de casal, porque a gente está esperando as grandes datas, os grandes momentos, né? Os grandes buquês. As grandes mudanças. Os grandes presentes. Verdade. E aí, quando chega, às vezes, aquele presente simples, né? Aquela coisinha de carinho do dia a dia, não dá tanto valor, né? É. Eu e o Du, a gente tem o costume, desde o namoro, né? Da gente realmente valorizar as pequenas coisas. Verdade. Então, às vezes, quando o Eduardo sai para ir na padaria, ele vê uma florzinha, assim, na rua, ele pega essa florzinha e leva para mim. Aquilo é muito celebrado na nossa casa, né? A gente faz muita festa com essas coisas, né? E até o cuidado, por exemplo, na hora de alimentar. A Vanessa, às vezes, faz uma coisa que ela sabe que eu gosto, né? Mas, assim, não é um evento especial, mas ela faz, assim, amor, lembrei de você hoje. É, gente, quer agradar o Eduardo a fazer carne moída com batatinha. Sabe aquela batatinha? Batata mesmo, que você corta pequenininho e faz junto com a carne moída. Pega uma bananinha, pico no meio, assim, não é feliz. Mas ele fica tão feliz e a gente realmente faz dessa carne moída com batata algo especial para a gente celebrar, né? E a gente precisa prestar atenção que o coração das pessoas hoje está muito ferido, né? Então, existe realmente essa expectativa que está em torno das grandes datas, ela existe e as pessoas estão muito ansiosas por elas, né? Mas a gente precisa voltar um pouquinho para o dia a dia e pensar nas coisas boas, né? Que tudo que Deus fez é bom. Então, quando Deus criou a humanidade, criou os animais, criou a natureza, ele contemplou aquilo e falou, realmente é muito bom. Então, a gente fica querendo olhar com o olho diferente do olhar de Deus, né? A gente olha para as coisas com um olhar crítico, condenatório. Isso é muito ruim, né, amor? É. E eu falei aqui para as mulheres, né? Mas eu acho que a gente pode falar para os homens aqui também, puxar a orelha dos homens um pouquinho. Porque por mais que as mulheres tenham essa tendência de querer olhar só para as grandes coisas, os homens também deixam a desejar em celebrar essas pequenas coisas, até de promover essas pequenas coisas, né amor? Eu acho que o homem tem um problema de olhar a beleza de fora, né? Porque o homem é muito visual, realmente isso é visual, mas o homem não elogia sua esposa dentro de casa, não agrada da limpeza que a casa está, da organização do ambiente familiar. O homem não agrada disso, ele acha que é uma obrigação da mulher, né amor? E aí ele não chega e diz, nossa amor, que casa cheirosa, que lugar gostoso, como é que você está linda. Essas são as pequenas coisas que a gente tem que analisar. Os detalhes acabam passando desapercebidos, né? Então, a gente já fez um DR aqui sobre o fugir da rotina, que é importante para o casal sair da rotina, mas a gente não vai conseguir sair da rotina se a gente ficar esperando só as coisas grandes, né? Tem uma palavra na Bíblia que fala sobre a gente ser contente, né? Aprender a ficar contente em toda e qualquer situação. Então, a gente tem que olhar com esse olhar de contentamento, de felicidade, de estar satisfeito com as coisas que a gente tem, né? Não é ficar desejando o que o outro tem, não é ficar olhando para a vitória do outro, né? A gente vibrar com cada conquista, pequena, né? A gente comprou uma florzinha para pôr no vaso. Glória a Deus, vamos celebrar a florzinha. A gente tem que pensar nesses detalhes do dia a dia, da vida a dois, que a gente vai passando por cima e a gente só consegue olhar porque é ruim, sendo que tantas coisas boas que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso dia a dia, o alimento que a gente come, até a oração na mesa a gente parou de fazer muitas vezes, por quê? Porque aquilo lá virou rotina, está normal. Então, por que eu vou agradecer se todo dia tem comida na minha mesa, né? Então, a gente tem que voltar. A família tem que voltar e olhar para tudo que o Senhor tem feito por nós e ter satisfação naquilo, alegria. Sabe uma coisa que tem afetado muitas famílias? A falta de atenção a esses detalhes, são essas pequenas coisas, mas principalmente na criação dos filhos. O casal passa desapercebido, né? Por uma evolução, às vezes, do filho. A gente ainda não tem filho, mas a gente tem sobrinhos. E como se cada momento. A gente celebra muito essas evoluções, cada etapa desses sobrinhos, né? Então, há uma letra que conseguiu fazer, estava aprendendo, porque a criança quando começa a aprender a escrever, é só a letra de forma, né? E aí começa a fazer a letra cursiva. Não, que alegria, vamos celebrar. O que a gente pode fazer hoje para celebrar isso, né? Vamos assistir um filme, todo mundo junto. É, dá um passeio em volta do quarteirão com a criança, faz toda a diferença às vezes. Você pega na mão dela, vai mostrando os detalhes da natureza. E finge que vocês estão fazendo uma expedição, finge que vocês estão fazendo algo assim diferente, há uma aventura. Na verdade, você só está dando a volta no quarteirão, né? Mas essas pequenas coisas são as coisas que matam a nossa vida. Eu acho que o homem, né, Nisso? O homem tem a tendência de frustrar muito essas expectativas até da criança, né? Porque o homem é muito direto. Não, menina, se para de brincar com isso, ele vai quebrar. Não faz isso, a gente corta às vezes. Até tole os sonhos, né? Corta o momento que a criança está viajando ali, está curtindo aquele negócio ali. Fazendo uma cabaninha na sala. É, pega a cadeira, junta, põe um pano em cima e finge que é o castelo. Estão acampando no mato, na floresta. São pequenos detalhes do dia a dia que a gente esquece de dar ênfase, né? A gente não olha para aquilo como um presente de Deus, porque aquilo lá é normal, é trivial, acontece todo dia. Então a gente tem que voltar. Eu acho que a gente tem que, como família, como casal, como namorado, a gente tem que voltar e reparar essas coisas pequenas, que elas fazem toda a diferença no dia a dia. A gente não é feliz pelos eventos importantes que acontecem, a gente é feliz pelas coisas diárias. É essa reflexão que o Daer de hoje, ele quer deixar para você, né? Coisas grandiosas não acontecem na nossa vida todos os dias, às vezes não acontece nem todos os anos. A gente passa um ano sem alguma coisa grande acontecer, né? Então se a gente esperar só esses momentos para a gente celebrar, para a gente curtir, para a gente se render àquele momento, a gente vai viver numa vida de frustração, né? E Deus não tem isso para a gente. Deus fez a cada dia. Olha para você ver, quando Deus criou o homem e a mulher, ele ia todos os dias, na viração do dia. Uma coisa mais comum, pôr do sol, acontece todos os dias, mas quantas vezes você tem parado para admirar o pôr do sol e conversar com Deus nesse momento, assim como Deus fazia com o homem e com a mulher lá no jardim, né? São essas coisas que a gente quer hoje te desafiar a viver na sua casa e também não é cheio de gente, não. É na sua casa, na simplicidade. Você tem que fazer uma coisa, é trocar a lente da grandiosidade do telescópio para colocar a lente do microscópio, porque o microscópio traz uma coisa pequena. Amplia. Amplia. O telescópio traz uma coisa que está longe para perto. É diferente, né? Então a gente tem que olhar com essa ótica, né? De olhar para as pequenas coisas e trazer a grandiosidade que existe nelas. Esse é o nosso desafio. Então fica aí o desafio para você, para você celebrar na sua casa as pequenas coisas e depois você vai contar para a gente o que esse hábito mudou na sua família, no ambiente da sua casa. Você vai ver que o mundo é muito mais bonito do que você imaginava. E se fizer uma carne moída com batata, pode chamar a gente, porque a gente ama e a gente vai celebrar junto com você, viu? Que Deus abençoe e que você tenha esse coração e essa mente de ser grato ao Senhor pelas pequenas coisas. Por cada detalhe, né? Por cada detalhe. Eu tenho certeza que Deus é o Deus das pequenas coisas e das grandes coisas. Você também vai viver grandes coisas, mas comece a celebrar as pequenas, viu? Que Deus te abençoe e até o próximo DR. É isso aí, beijão. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho